Olá, alunos! Então sejam muito bem-vindos a essa nossa última unidade da fase 2 da disciplina. E esse vai ser um momento de debate e de discussões. Então, qual é a ideia dessa fase? Então essa fase a gente está chamando de seminário, é uma fase em que nós faremos a avaliação da disciplina de vocês. Então as propostas de vocês, elas serão apresentadas em salas de apresentações. Nós vamos criar uma sala por tutor do curso, então vocês vão estar participando da sala em que vocês estão sendo acompanhados por um determinado tutor, então vocês continuam no mesmo grupo do mesmo tutor. E essas salas, elas vão ser criadas em alguns dias da semana. A gente vai estar disponibilizando logo abaixo aqui na disciplina, na página do curso, os cronogramas e os links das salas. Dentro dessa página do curso também está sendo disponibilizado o cronograma de apresentação. Mas para que você tenha a nota da disciplina, não basta somente você fazer a apresentação da sua proposta naquele horário que lhe foi designado. É importante que você permaneça o tempo todo na sala e que você participe do debate em relação às ideias, às propostas que estão sendo colocadas. Qual é a ideia desse momento de discussão? Que o colega apresente, mas que a gente consiga partilhar experiências. Então, de repente, eu estou fazendo uma proposta de uma melhoria de um processo de gestão, de uma patente, de um produto, de um serviço, que de repente um colega já testou algo semelhante. Ou, de repente, lá num outro ambiente de trabalho, numa outra agência de inovação, já teve uma proposta, já teve um plano de ação que deu certo ou que possa ter dado errado e que já foram identificados os erros. Então, a ideia desse momento é que a gente crie esse ambiente rico de apresentação. Então, percebam que a proposta que vocês montaram não é uma proposta extensa, é uma proposta em que vocês identificaram um problema, vocês estão propondo uma linha de solução, vocês ainda não têm a solução, porque essa solução vocês vão pesquisar, vão escrever sobre ela, junto com os seus orientadores, lá nos trabalhos de conclusão de curso. mas vocês têm uma ideia de como resolver, por onde que vocês vão seguir. Então, essa apresentação de vocês vai ser em torno de sete a oito minutos e depois a gente vai abrir para as discussões. Então, gente, qualquer dúvida, nos procurem, conversem com seus tutores e a gente se encontra, então, nas salas de apresentação no dia dos seminários. Bons estudos a todos! Bons estudos a todos!